E tamo de volta com mais Total War Faraó. Bom, eu tava aqui pensando, nós temos 88 de eminência, não temos? Eu acho que dá pra usar... 80 de eminência em povoados menores. Pra gente conseguir repor... Pra gente conseguir dominar a região. Deixa eu ver aqui, dominação. 80 dá um exército de força moderado. Será que eu poderia utilizar? Eu poderia utilizar isso aqui pra dominar essa cidade aqui? Esse é um povoado pequeno, não é? Será que vale a pena? Vamos ver se eu consigo usar. Vamos ver se o jogo vai falar, não pode. Vamos ver. Olha só, galera. Eu posso tomar esse povoado aqui, ó. Eu vou dominar ele. Eu vou ter um exército pra me ajudar aqui. Pronto. GG, cara. Dominação completa. Agora eu tenho um exército aqui pra auxiliar o meu exército aqui na conquista dessas regiões aqui. Caramba, a gente acabou com os nossos inimigos aqui, hein? Vamos ficar emboscando enquanto esse exército aqui se recupera da destruição. Essa iminência precisa ser usada com inteligência, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer. Ah, vamos lá. Os cocheiros já estão prontos aqui pra eu poder recrutar carruagem. Eu vou poder recrutar umas carruagens boas aqui, cananitas. Vamos passar o turno. Raidlord of Canaan! Raidlord of Canaan! Cadê o meu exército aqui em cima? Raidlord of Canaan! Eu acho que eu não consigo tomar haram. Touch me with a blade or not at all. 9, 11... Olha, ele tá se agrupando, cara. Nunca se torne. Eu acho que eu consigo tomar haram por causa dos arqueiros que eu tenho. Mas vamos ver no próximo turno. A gente vai ver depois. Esse cara aqui tá dando a volta. Eu preciso peitar esse maluco aqui. Eu preciso peitar esse cara aqui na porrada. Vamos vir aqui. Se ele passar por aqui, eu vou emboscar ele. Vamos lá. Vamos passar o turno e rezar para não morrer, galera. Ih, guerra civil e egípcia. Demorou, hein? Pacto de não agressão com meus vizinhos aqui. Eu queria muito. Eu queria muito. Não entrar em guerra com esses vizinhos aqui. Será que dar dinheiro para eles é uma boa ideia? Vamos. Vamos lá. É uma boa. Ele é amigo do pai. Vamos manter os cananitas unidos aqui. civilização prospera? Civilização prospera? Não, a gente tá em crise, né? Ah, vamos lá. O cara desceu aqui. Eu vou ter que matar esse verme aqui. Eu vou ter que matar esse verme aqui para ele não ficar saqueando minhas terras. Vamos lá. Morre. Morre verme. E não fique saqueando meu território aqui, babaca. Vamos fazer o seguinte aqui. Caraca, eu peguei de nível. Vamos pegar nível máximo com isso aqui. Ah, eu posso pegar isso aqui já? Atributo causar pavor. Ahn... Manutenção... Rapaz. Isso aqui é muito bom, mas dois desses não vale a pena. Manutenção é melhor do que espólio, não é? Eu vou tirar o punho encerrado. Infelizmente, eu não vou conseguir usar o punho encerrado. Vamos usar isso aqui. Pronto, agora eu causo pavor em batalha. Ahn... Vamos lá. Vai embora. Eu preciso de carruagens boas. Pronto. Carruagens Maria Nu vão ser as nossas carruagens agora douradas. Perfeito. Agora com as carruagens Maria Nu, eu vou só estraçalhar os inimigos. Não vai sobrar nada. Faz isso aqui pra melhorar o bronze. Eu tô começando a voltar a ser rico. Tô voltando a ter dinheirinhos. Santuário de acerar, né? Muda aqui. Olha os caras, velho. Eu lutei pela minha família. Muda a rádio. Vamos lutar com esse merda aqui. Pra gente não ter problema aqui. Esses são os Carquemia. Eles tão descendo aqui. Vitória Cadmina? Porra. Eu vou auto-resolver. Vamos lá. Eu vou auto-resolver porque eu não tenho... Eu não tenho confiança nas minhas habilidades aqui. Não com carruagem do outro lado. Beleza, entra aqui em Carquemia. Eu vou descer aqui agora. Vamos vir atrás desses caras aqui. Puxa-me, men. Embrace a morte. Melhor coisa que a gente pode fazer é descer e matar esses caras aqui. Eu vou mandar embora esse rabiru aqui. E eu acho que eu vou recrutar uma unidade. Vou recrutar uma carruagem. Pronto. Uma carruagem vai ajudar aqui. Já acabou meu dinheirinho, cara. Olha que tristeza. Cadê aqui, meus generais? Vamo pra Tarso. Esse cara vai fugir, não vai? Fugiu. Era óbvio que esse cara ia fugir. Por que eu não posso tomar? Por que eu não posso quebrar isso aqui? Ah tá, quebra. Ah, vamo devastar. Pra ganhar pedra. Perfeito. Vamo vir aqui em Carquemia. Eu preciso reconstruir... As defesas desse lugar aqui, né? Influência é importante também, mas... Eu tô cagando pra influência, na moral. Vamos falar o seguinte. Vamos fazer um forte caranita. Porque aí eu vou entupir de tropa nesse forte. E os caras não vão conseguir fazer nada. Eu vou tá me defendendo deles e... De todas as waves de ataque. Eu amo um desafio. Eu amo um desafio. Vamo passar de novo. Ah, o cara começou a saquear aqui. Que trouxa. O mais forte! Eu sou um brilhante. Eita, ó o rei aqui. Ó o supino-lilma aqui. Keep moving! Filho de uma égua. Olha por onde ele veio, cara. Eu não tenho como ir até ali. Eu não tenho como ir até ali. Eu não tenho como ir até ali. Ah, bom que ir até aqui, então. Move those legs! Filho de uma égua, cara. Como é que eu vou até ele? Eu fico com a minha família. Ele vai atacar esse meu exército aqui, cara. Não pode me dar as mãos em mim. Vamos pra cá. Tomara que ele não ataca esse exército aqui, porque eu acho que ele vai. Essa província aqui tem que ter comida, né? Ou influência. Influência é melhor. Esses caras ficam prejudicando a nossa influência aqui. O fato de terem inimigos no nosso território influencia a influência. Influência e satisfação em Cádiz. Acho que isso... E não quero isso, não. Ah, Alásia. Alásia, eu preciso de prédios bons. Pra não revoltar. Uai. Essa estação de guarda é diferente. Do que eu tava pensando. Ah, vamos pegar aqui. Não. Eu preciso de outro prédio. Esse aqui vai tirar satisfação. Aí é problema. Ah. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. Deixa eu ver. Não, vou ter que fazer satisfação. Não tem escolha. I don't have a choice. Aqui em Iemar... Precisa fazer o quê? Ah, já liberou aqui o prédio nível alto aqui. Eu acho que eu vou estar fazendo... O grande templo de Baal, né? Não, é tudo nessa província aqui. Eu não preciso fazer grande templo de Baal, não. Fazenda de Figos, não. Madeira nessa região. Acho que não. Tem muita madeira já. Acho que eu vou fazer um prédio desse aqui. Não, também não vale a pena. É tudo bônus pra essa província, né? Acho que eu tenho que fazer só a administração real de impostos. Seria o melhor prédio aqui. Vamos pegar pedra com os amiguinhos. Vamos pegar pedra com os egípcios. Você conhece palavras, Irsu. Isso deveria ser divertido. Oh, louco! Você conhece palavras, Irsu? O cara é mal educado. Beleza. Caramba, o cara é escroto comigo. Pronto. Vamos construir aqui um prédio bom aqui de administração de impostos. É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui nessa região. Garantindo que aqui nessa região tenha... Tenha bastante dinheirinhos. Bom, o Supi do Liuma foi lá pra cima. Enquanto isso, eu vou aproveitar a ida dele lá pra cima. Vamos pegar aqui manutenção. Vamos ir rápido. Vamos ir rápido pro território do desgraçado. Por que que aqui tem um santuário de harina, cara? Que estranho. O deus que a gente tem é a Serar, não é? É a Serar. Estranho, né? É a deusa que dá defesa. Vamos vir direto pra cá. Não falle por trás. Direto pra Quinda. Vou começar a tomar o território do cara aqui. Será que eu já tô quase ganhando? Deixa eu ver aqui. 46,60. Tô quase ganhando, galera. Eu vou unirar meu povo. Eu vou defender minha casa. Vamos fazer um cerco aqui? Não tem como fazer dois cercos, né? Só tem como fazer um. Não faria um ali. Deixa eu ver. Tarso. Tarso é forte, mas a guarnição de tarso é fraca. Aquela guarnição dali do outro lado é fraca. Vamos lá. Vamos ficar aqui? Eu não posso saquear, não? Ah, não tem alcance nem movimento o suficiente. Vamos vir pra cá. Pera aí. Eu acho que esse cara aqui não peita a guarnição, mas os inimigos ali. Mas eu posso tentar. Vamos fazer o seguinte. Vamos devastar isso aqui, porque não pode ter isso aqui. Pronto, eu vou receber reforço ainda. A Lab precisa de uma construção. Aonde? A de chibatar, eu não vou fazer, não. Vamos fazer uma construção de defesa. Acho que uma construção de defesa aqui é a melhor construção que tem. Senão os caras vão invadir. Senão ferrou. Os caras vêm aqui e tomam a Lab. Vamos passar. Eu ainda tô com bastante comida. Ah, o cara me atacou aqui, velho. O cara vai matar meu exército aqui, o Suprililma. Opa, recuou. Ah lá, chegou um aleatório aqui, ó. Vamos ver. Será que eu consigo lutar com esse merda aqui? Se eu recuar... Eu tô pensando em recuar. Vamos recuar. Que aí eu consigo fazer cerco aqui e atacar esse maluco aqui. Vamos recuar. Meu amigo. Três exércitos não dá, né? Então tá de sacanagem. Tchau. Nós não podemos vestir bons homens. Ó o cara. Ó o cara, velho. O cara atacou minha cidade. Você tá de sacanagem comigo, né? Me dá essas unidades aqui. Uma, duas, me dá. Pronto, ganhei. Trouxa. 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 Subornei. Vai precisar de um exército maior, babaca. Tá atacando meu território. Destruíram meu prédio. Cara, isso me deixa... Eu acho que eu consigo matar esse velho aqui e os reforços dele. Vamos ver aqui. Vamos ficar do lado aqui. Pronto. Eu acho que ele não tem pra onde correr, tá? Ele morre aqui. Correu. Eu não acredito. Eu não tô acreditando nisso. Não, 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 não. Como se eu não tivesse mais problemas. É... Complicado, não é? Com minhas mãos e teu brawn. Nós poderíamos construir o maior dos empires. É complicado, não tem como, cara. Assim, o cara só vazou, tá ligado? Deixa eu ver, você tem bastante comida, Bai? 2K de comida por... 400 de ouro. Nossa Senhora! 200 de ouro por... 2.000 de comida, por 6 turnos. Pronto, já não tô mais pobre. Quer dizer, vou ficar sem comida ainda, mas tá tudo bem. Vamos fazer recurso aqui, vai. Vamos, cara, como que esse maluco aqui simplesmente conseguiu correr de mim, né? Eu não preciso atacar ninguém, viu? Babaco, hein, sim, velho. Vamos lá. Aqui em Alala, vamos dar um upgrade aqui. Auxiliar não equipado, deixa eu ver. Os auxiliares do Iriçú, né? Capastais dedicado? Não. Tapa de sobrevivência babilônica, spoiler, menos desgaste. Não tem nada muito bom aqui, não. Eu vim aqui. Pronto, eu vou ficar pra trás aqui. Acho que não tem mais item pra equipar ninguém. Tá tudo bem. Ah, será que seria interessante mudar o... O herói aqui? Será que seria interessante esse herói que usa arco? Ué, peraí. Agora dá. Agora ele pode usar o arco com chita. E ele dá mais dinheiro, dando perfurante. Dá mais dinheiro, não. Dá mais... Vamos vim aqui. Lança minóica. Pronto. Esse cara aqui vai tancar. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Cerco aqui. Eu estava pronto. Fazer aquele cerco aqui pra esses caras não saírem daqui. Pronto. Esses caras não vão servir. E eu ataco esse merda aqui. A guarnição de Tarso é até forte. Mas eu acho que eu ganho. Kynon defenda. Ah, vamos ver. Se tiver como ganhar, vai ser ótimo. Nossa senhora. Será que é uma batalha impossível isso aqui, cara? Será? Vamos recuar. Vamos recuar. Vamos vir aqui. E vamos emboscar. Se alguém sair daqui de dentro, a gente mata. É o jeito, caralho. Que merda. Cadê o isso? Eu pego o que eu quero. Eu pego o que eu quero. Vamos tomar aqui a cidade aqui. Vai ter uma guarnição fraca ali, mas... A gente não está nem aí. É papai. Vamos lá. É papai aqui. Aê, maluco. Não precisa nem lutar. Eu só vou lutar pra não perder as carruagens. Vamos lá. Simboiras. Aqui é papai. Vamos lá. Eu separei o pessoal. Olha nossas carruagens. Olha nossas carruagens cananitas. Agora sim. Agora sim. Agora temos carruagens de verdade, cara. Agora a gente vai arregaçar, doido. Armadura pra caramba. Vamos lá. Vamos vir aqui. Esses caras aqui vão só meter tiro aqui e vão acabar com todo mundo. Ih, eu esqueci de ativar o Fire at Will. Vamos lá. Atirem à vontade, meus amigos. Não sei se vale a pena já atropelar aqui. Acho que vale a pena. Vamos vir aqui. Esses caras aqui estão atirando na gente, mas... Beleza, a carruagem vai entrar. Eu separei o pessoal certinho aqui pra não... Pra não arrumar problema. Deixa a charge aqui. Agora a charge ali. Eles vão tudo fugir. Não vai durar muito tempo isso aqui. Vamos lá. Atropela. Vamos voltar aqui. Senão a gente perde nossas carruagens aqui muito rápido. Nossa, já perdemos duas aqui, né? Pelo que eu tô vendo. Eu não vejo as coisas agora. Os caras agarraram aqui. Tem umas unidades... Os caras estão bugados, os inimigos. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos vir aqui. Tem arqueiro aqui? Não tem. Beleza, a gente consegue invadir aqui. Com mim. A gente consegue invadir aqui. A gente consegue invadir aqui, irmãos. Ah, mano, voltou, cara. Eles não têm mais governos. Isso me deixa putaço, velho. As carruagens voltando. A gente consegue invadir aqui. Porque tem um cara preso aqui. Tomando porrada dos outros. Vamos lá. Vamos vir aqui. Agora vamos charjar pelas forças ali. Boa. Boa. Eles tomaram nas forças agora o charme, hein? Se fodeu. Vamos voltar pra cá. Para mim, irmãos. Nós temos que fazer isso juntos. Já volta pra não ficar presos aqui. Ficou preso. Maravilha, cara. É impressionante isso, velho. As carruagens ficam agarradas. Pronto, acho que aqui dá pra voltar. Uma, duas, aquelas ali já vão morrer. Já era. Eles não podem esconder de nós agora. Esses arqueiros aqui conseguem matar a gente? Acho que não, hein? Alguém aqui. Vamos lá. Vamos charjar aqui com força os caras. Olha os caras vindo aqui, louco. Vamos charjar eles aqui. Vamos fazer esse cerco com muito cuidado. Não quero morrer aqui, não. Não quero perder minhas unidades, não. Tô muito longe de Kanaan pra perder a unidade. Esses caras vão tudo morrer aqui, ó. Vai tomar nas costas aqui. Pronto, já morreu tudo aqui. Acabou. Já recua. Beleza. Nossa, a gente devastou metade dos caras aqui com o charge. Vamos jogar areia neles. Pronto, taca areia no olho dos caras aqui. Você se posiciona aqui, cada vez mais perto. Charge aqui, Axe Warriors. Aqui eu vou meter flechada no general inimigo. Até matar. Vamos lá. Toma, toma nas forças, trouxa. Acho que ele tá cedendo o território agora, né? Meio que... Ele não tem pra onde ir. Ele não tem pra onde ir, ele tá cedendo o território aqui. Vamos vir aqui dentro. Vamos ir lá com o pessoal ali. Fica aqui geral. Ó o general inimigo morrendo já. Faz a formação de falante aqui. Tacaria no único cara aqui. Pronto. De reduzir a defesa aqui. Tá morrendo tudo aqui, cara. Nossa, esses meninos são muito fortes, cara. Esses caras são muito fortes, velho. Olha isso. Não tem armadura que resista a esses caras aqui. Esses caras são ignorantes pra caramba, velho. Charge aqui. Matos lanceiros inimigos aqui, que já perderam metade da vida. Atira nesses arqueiros aqui, tudo merda, tudo fraco. Tudo burro. Pronto, já morre metade aqui, ó. Os arqueiros sírios são sensacionais. Acabou aqui, não sobrou nada desse cara aqui, acabou. Pronto, morreu tudo. Beleza, eu vou tirar o Fire at Will, porque essa munição que sobrou, ela é preciosa pra caramba. Vamos vir aqui com as carruagens pra dar a volta aqui. Aqui a gente ganhou. Mas vem vocês pra trás aqui. E vem o lanceiro aqui. Que aqui vai ser pesado aqui. O problema das batalhas de cerca, muitas vezes, é o mapa, né? Quando a gente decora como o mapa funciona, fica mais fácil de lutar. Mas se você não conhece o mapa, você vai ter dificuldade de lutar aqui. Vamos lá, atira aqui. Atira aqui pra fazer os caras levantarem o escudo. Com eles levantando o escudo, a gente não tem que se preocupar com o charge deles indo pra cima. Aqui acho que eu posso chargear, hein? Vamos lá. Junta geral aqui. Porra, você... Olha isso, cara. A gente bota os caras pra juntar, eles não juntam não. Olha os caras aqui. Atacaram o nosso lanceiro aqui. Beleza, a gente vai vir pra cá. Nosso sabo na jeep tão louco. Vamos vir pra cá. Machadeiros, vem pra cá. Vem aqui, Willis-u. Os caras são loucos, esse sabo na jeep, né? Vamos chargear aqui, porque o inimigo fez merda, gente. Ao invés de atacar a gente, ele ficou olhando. Vamos lá. Vamos jogar areia aqui. Pronto, joguei areia no olho de todo mundo, vamos lá. Ativa o modo de charge aqui dos caras, senão a gente vai perder essa fileira aqui. Vamos lá. Com isso aqui eles dão mais dano, mas tem menos defesa. Mas não tem problema se eles não estiverem tancando, né? Como eles não estão tancando, não tem problema em perder defesa. O problema é se eles estiverem tancando, né? Vamos vim aqui com a carruagem agora. Jogarei aqui todo mundo. Pronto. Vamos vim aqui. Todo mundo junto aqui, maluco. Que estrategia. Nossa, a estrategia tá funcionando perfeitamente. Ataca aqui. Não precisa usar o irisul pra lutar, né? Vamos dar medo aqui. Amedronta os caras daqui. Pronto. Ataca aqui pelas costas. Sabu Najib vem aqui. Carruagens agarraram aqui. Não deu certo. Não deu certo as carruagens agarrando aqui na... Na formação inimiga. Vamos lá. Ataca aqui com os machadeiros. Pronto. Perfeito. As unidades de Kanaan, elas são... Elas têm uma cor muito difícil de identificar. Elas não são bonitas nem nada, tá ligado? E elas já são difíceis de identificar por causa das cores. Tem arqueiro aqui ainda vivo. Ah não, é fundeiro. Ih, começou a chover. Beleza, ganhamos aqui. Aqui a gente colocou metade dos inimigos pra correr. Estranho, espírito. Vamos vim aqui. Axe Warriors. Aqui eu acho que já dá pra vir aqui com a carruagem. Alguém aqui. Tareiros, vá embora. Deus nos preserva! Vem marchando! Marcha pra cá, todo mundo. Vem eles pincel. Vem marchando! Cacareia nos caras aqui. Vem para o olho! Pronto. Cara, que habilidade escrota, né? Os Kanaanitas jogam sujo, cara. Eles jogam sujo, galera. Eles jogam areia no olho. Use a dança! Vem com a carruagem. Axe Warriors! Vamos ter mais atras! Põe, jeitos! Vamos vim com todo mundo aqui. O Kanaanita protetou-nos. Aqui vai dar certo. Vamos vim aqui com a carruagem. Bater na formação desses caras aqui. Maluco, os nossos... Olha isso aqui cara, eles marcham sem medo, eles devastam todo mundo aqui na frente, eles matam todo mundo, não sobra inimigo aqui, vamos vir direto para cá, vamos lá com a carruagem, atravessamos aqui, pegamos todo todo mundo pelas costas já, oh filho da puta, esse cara parou no meio do caminho para brincar ali com os outros guerra é tudo marcha move eles tem mais tribunais você vai sofrer, nós não vamos nos derrubar a carruagem em cima, ganhamos, maluco, tem gente que nem lutou, humilhação completa, aqui é papai porra ok, ganhamos, matamos bastante, todo mundo matou bem aqui, olha, só de ódio eu vou espoliar e ocupar pronto, desbloqueamos os deuses hititas, interessante vamos consertar ou vamos melhorar as coisas lá atrás vamos fazer um entreposto aqui, não aqui não, peraí ah, aqui é madeira, interessante eu preciso de madeira crescimento de mão de obra, não eu preciso de ordem pública aqui e preciso de influência deixa eu ver quanto que falta para eu ganhar aqui 47, 60 tem alguma coisa aqui que se eu terminar eu vou ganhar ponto para caramba ah, o mais devoto mantenha um grau de veneração com três deuses, sai fora, não tem como fazer isso não ah, não tem como fazer isso? faça a sua parte no declínio civilizatório mantenha o estado do colapso uai a gente acabou de chegar no colapso? acho que a gente acabou de chegar no colapso, né? a gente acabou de chegar no colapso não, não chegou ainda não estamos quase lá eu tenho que fazer minha parte no colapso civilizatório eu tenho que saquear tudo desse jeito eu vou conseguir ah eu vou conseguir eu vou conseguir ajudar no colapso, olha que babaquice mano o irsu é babaca, né? é facção de babagas os caras querem que eu ajude no colapso no objetivo ah, vamos lá eu vou te dar 200 de gold você me dá mas você não tem madeira não, cara? tá de sacanagem comigo, né? é, o cara não tem como me dar as coisas que eu quero não cancela então vamos passar a rezar pra conseguir é emboscar aqui porque senão a gente tá ferrado a gente tá no meio do mato eu acredito que a emboscada funcione vamos lá a emboscada funcionou esse cara tá ferrado pronto hahaha o único exército de defesa daqui do Supinuliuma já era me dá replenish? não, me dá comida maluco, os caras querem porque querem tomar minha cidade não tem o que fazer, galera essa cidade aqui vai cair deixa eu ver roubei um arqueiro aqui dele mas não adianta não adianta, não adianta nem lutar isso aqui não adianta nem lutar isso aqui que é derrota valorosa de qualquer jeito, né? tem muitos espadachinhos lá não tem o que fazer pode tomar pra você nossa senhora eles queriam tomar tuba e eles tomaram tuba, né? impressionante o cara fugiu de novo aqui ele vai ficar nessa palhaçada, não vai? o Supinuliuma vamos lá ah, ganhei trouxa brinca brinca com meu território aí toma foi bom pra você, seu merda brinca aí deixa eu ver não tem mais nenhum carinha pra equipar aqui cara, vambora vamos vazar aqui vamos destruir o inimigo agora que a gente tem o que a gente precisa aqui tuba foi destruída, né? eu vou ter que recolonizar a tuba continue quebraram nossa cidade os caras saquearam tudo que é nosso quebraram nossa cidade vamos dar upgrade em Karkemi aqui pra não ter problema aqui mas bagulho, eu tô puto, cara na moral vim aqui deixa eu ver não posso fazer mais nenhuma construção uma coisa interessante sobre o Irsu ele não possui as vantagens que uma facção, uma corte possui, né? então a gente não pode pegar construtores a gente não pode pegar bônus com bronze e por ele ser um cachorro, um cão um saqueador ele não tem a ajuda de ninguém, né? é um cachorro louco que caminha pelas terras de cada ano e destrói a porra toda vamos lá o Tarso vai ser minha como eu assim tinha previsto vamos vim aqui vamos saquear aqui pronto se aproxima aqui pronto se me atacar no campo de batalha vai tomar e Tarso é minha acabou vou vamos fazer um um templo de Acerar nessa região aqui e eu já posso subir mas eu preciso destruir Karkemi porém tem um território aqui também Adana eu acho que o reforço de Adana é mais fraco que o que tinha aqui vamos ver mesmo que seja forte eu luto no campo de batalha e eu acabo com eles ah lá é fraquinho pena que eu vou perder minha carruagem né tá de palhaçada comigo né jogo o jogo o jogo me odeia galera ahn vamos pra mais um cerco em Adana vai ser igual aquele último cerco vamos lá eu não sei se eu tiro moral deles vou assustar eles vai uh dá um susto logo menos defesa pra não ter problema não quero perder minhas carruagem não cara você tá maluco vamos lá e vamos lá os inimigos deveriam vir por aqui os reforços não deveriam ahn vamos esperar aqui acredito que eles deveriam vir por aqui a qualquer momento eles não estão visíveis então eles com certeza estão no meio do mar eu só preciso me posicionar certinho aqui ah lá era óbvio vamos vir aqui vamos chanjar todo mundo aqui vamos chanjar todo mundo aqui vamos mirar aqui enquanto a carruagem tá indo pra cima dos caras daqui dos manos eeeh travada não pode faltar vamos aproveitar o momentum aqui e pegar os caras aqui atrás carruagem pegou geral aqui né vou atacar todo mundo aqui senão a gente vai ter problema aqui pra pegar quem sobrou na hora de fugir né vamos lá vamos lá ganhamos aqui no que eu acabar com esse exército aqui dos caras eu faço alguma coisa em relação às outras unidades mas por enquanto é porrada por enquanto é paulada aqui é pau e água vamos lá vamos descer com a carruagem aqui pra não deixar ninguém entrar na cidade né é capaz eles entrarem na cidade mas não vamos deixar né eu vou lá toma destruam todos beleza não sobrou nada aqui atira aqui com os arqueiros mata todo mundo aqui e os arqueiros sírios beleza acabou aqui esses caras tão fugindo ainda mas tem como matar continuar matando eles e acho que acabou né e aí 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 Nós vamos trompelar esses vimperos. Passe-se, homens! Corre para suas vidas! Depois de mim, irmãos! Acho que se eu vier por aqui pelo lado com a carruagem... Lanceira um espadachim Lovita, vamos lá. Vamos atropelar os espadachins Lovitas com a carruagem. Vamos vir aqui com nossos guerreiros. Estão chegando. Essa batalha vai ser mais fácil que a outra. Os Lovitas são mais fracos do que os lanceiros renomados. Não vai dar certo para os caras, não. Vem aqui. Ah, voltou aqui. Vamos atropelar ali os caras ali. Vamos lá, carruagem. Passem pelos seus amiguinhos. A lanceira os anatolianos de armadura. Esses caras são insanos. Vamos matar eles. Se esses caras entrarem na cidade, eles vão dar trabalho. Tem que matar. Vê como as fortes são. Pronto, porrada. Acho que acabou aqui, né? Acabou. Devastamos a formação deles. Sobrou nada. Esses caras são um problema. Eles não podem... Eles não podem voltar para dentro da cidade, não. Ahn... Card aqui. Axe Warriors. Lanceiros anatolianos de armadura. Tem que morrer também. Malditos. Vamos entrar com a carruagem aqui. Machadeiros e carruagens vão entrar. Vamos lá, carruagens. Tem que morrer. A janela não tem que morrer para dentro. Vou esperar para carruagem e charmejar junto, né? Aqui já chegou. Aqui, chegou. Nossa, destruímos aqui os caras. Esses caracos maluços, só com a perna do outro. E aí é o maluco fazendo um pouco de fazer o braço de punha e esses caras são muito bons velho e esses recursos ele só coisa mais mais escrota que tem aqui nessa época aqui né vamos lá e vamos já aqui com os machadeiros daqui é de vocês para cá a machadeira e vocês para cá vem isso e o sabo Najib aqui para o meio pronto morreu tudo e o alho extra e beleza acabou aqui vamos dar uma recuada agora para os lanceiros não pegarem a gente né vem para cá e pronto senão a gente fica preso e morre aqui vamos vir aqui cerca os amiguinhos aqui beleza mata aqui beleza acabou aqui não carruagem não fica brigando aqui carruagem empurra beleza ganhamos aqui vamos ver vamos pra cá e talvez vou ir para o centro da cidade né é o melhor que o opa vão vir aqui e vão vir aqui definitivamente eu vou vir para cá o que que eu não posso aí agora eu posso posicionar aqui estranho e enquanto isso a carruagem vai ser usada para pegar quem tá fugindo vamos lá e vamos cercar aqui e vamos lá ir o sul os sabo Najib já saíram do controle já tão louco indo para cima foi foi divertido no começo com sabo Najib galera tem que admitir é essas unidades berserkers elas são divertidas e os caras charjam para cima que nem louco completamente insano completamente a cabeça toda estourada de droga mas é uma é uma maneira interessante de jogar o que eu diria eu diria eu vim pra cá e esses caras aqui vem pra cá na batal aqui não sei se vai pegar onde é que aqui eu acho que não vai pegar ninguém não merda um beleza se fodeu aqui vamos tacar a areia no olho dos cara né vai dar vantagem esses esses espadachinhos aqui vem para cá e usar o que eu não sei se eles vão conseguir fazer alguma coisa aqui vão Vem pra cá, que os arqueiros cílios, vamo lá, joga areia, já taca areia no olho dos caras aqui, pronto. Vem aqui dentro, tarde o general inimigo aqui, acabou, cercados, pronto, já mata aqui, acabou. Ae, pronto, GG, foi uma boa batalha. Aham, quase que a gente não usou os arqueiros aqui, né? Aham, espoliar e ocupar também ou só ocupar? Eu vou só ocupar. Eu não quero ter revoltas em duas regiões, em dois fogoáveis diferentes. Eu não quero também recrutar nativos. Ah, olha só, pera aí. Eu não quero recrutar nativos e titas, mas eles têm escaramossadores anatolianos. Só que eu acho que eles são pesados, deixa eu ver aqui. Ah, é ruim. É ruim, esse cara é almoçador de armadura pesado, vai embora. A gente faz isso aqui. A gente vai fazer comida, faz o boi aqui, o boi na brasa aqui. Faz o negócio de chibata neles aqui depois, pra gerar recurso. Eu pego! Eu pego! É a melhor coisa que a gente faz aqui. Cadê os demais? Revolta iminente encarca em mim. Duvido. Eu vou acabar com a... Eu vou acabar com a revolta aqui. Divindades locais, caguei pros seus deuses. Eu não me importo sobre seus deuses. Eu não me importo, cara. Aham, ponto de talento. O que é o Canaan? Vamos pegar... Esse cara tá com lança. Vamos pegar a movimentação pra ele. O que é o Canaan? Cara, o que que eu posso fazer aqui? Vai revoltar, Kakemi. Vai revoltar? Eu vou unificar essa província inteira aqui. Eu vou tomar Cantap em Haram e eu vou acabar com essa palhaçada. Kill and destroy. A trilha está em casa. Eu vou tomar Haram agora. Pela insolência eu vou destruir Haram. E deixa eu recrutar umas unidades aqui. Arqueiro. Dois porreteiro aqui, pronto. Eu vou destruir aquele exército ali do cara ali. Minha exigência é para os meus homens. Eu vou unificar meus inimigos. Vamos acabar com essa pouca vergonha aqui. Os caras revoltaram, mano. Que pouca vergonha. Vitória, Kadimena. Tô nem aí. Não quero ficar lutando com carruagem não. Olha, meu Deus, você quebrou meu nariz. Beleza, pronto. Acabou a revolta. Não acabou ainda. Olha só. Mas diminuiu. Vamo acabar com eles aqui. Pronto, acabou. Agora acabou. Eu vou defender minha casa. Vamo botar espaço de recrutamento. Onde é que eles estão? Eu vou defender meu amigo. Eu luto pelo meu inimigo. E ao mesmo tempo quebrar os caras de um jeito. Vamo ver aqui. Estou pronto para qualquer coisa. Isso é uma merda. Olha isso. Isso aqui é uma pica, né? Tá bom. Isso aqui é um problema, né? Chegar lá. E se eu desse aquele... Marcha até o que descer. E se eu desce aquela marcha... Vamos vir aqui. Pronto, não tem exército em Haram. Beleza, eu posso tomar aqui no próximo turno sem ter medo de perder Haram. A Lásia precisa de upgrades urgente aqui. Pra gente poder construir coisas aqui. Irsu. Eu queria muito fazer o prédio de... Ah, eu posso fazer entrepósito, né? Troca o deus aqui. Vamos lá. Quinda. Não tem o que fazer. Será que aqui já é nosso? Aqui já é nosso. Vitória incontestável, não vou nem perder a carruagem. Baluco! A nossa vingança contra o rei Tita tá dando bem, hein? Os vassalos dele tão apoiando. Vai chegar o momento que eles vão só desistir de lutar com a gente. Eu poderia devastar. Ganhar uma gigantesca soma de recursos. Eu acho que eu não vou querer expandir pro lado. Eu vou querer expandir pra cima. Mas essa província é importante. Eu não posso devastar ela. Pronto. Tarso é inteira minha. Eu não iria devastar a minha província, né? Não valeria a pena. Pronto. Perfeito, cara. Ó, vou dizer um negócio aqui, hein? Essa... Essa treta foi boa. Foi profitable. Foi lucrativa. Sabe uma coisa que eu sinto falta? Atrito em região de montanha. Em total... Caraca, ganhei uma tábua. Tábua rural babilônica. Em Total War Rome, você tem atrito em região de montanha. Aqui parece que não tem. E parece que não tem inverno também. Não existe inverno em Total War, faraó. Era pra ter inverno nessas montanhas aqui da Anatólia. Era pra ficar tudo cheio de neve aqui. Mas aparentemente eles não colocaram. Agora eu tenho que tomar a região de Paphos, lá em Alásia. Será que eu consigo? Eu teria que entrar em guerra com o Kurunta. Ó esse cara aqui. Maluco. Eu teria que entrar em guerra com o Kurunta, provavelmente. Sonho do Kainan. Agora eu estou em dúvida, né? Eu vou defender minha casa. Vamos vir aqui. Vamos ficar parado aqui na porta aqui da... Da fronteira do maluco aqui. Preparar umas artimanhas safadezas aqui, né? Madeira. Eu quero muito recurso daqui. Menos manutenção, menos crescimento de mão de obra. Olha. Essa definitivamente é uma província boa pra conseguir madeira, mas... Isso aqui é melhor. KKM tem que ser instruída, né? Não dá mais pra conviver com esses caras aqui no mesmo território. Depois que eu tomar Haran, eu destruo o Karkin. Deixa eu ver um negócio aqui. É, Haran não tem reforço. Vamos passar o Tuba? Depois eu vou ter que tomar Tuba. Nossa, eu estou ferrado, cara. A Lala tem condições de se defender. Beleza. Os caras aqui tem condições de se defender de um ataque ali, mas o problema é a maldita... A maldita ofensiva daqui de cima. Tem que acabar com ela. Eu acho que eu vou saquear Haran. Não. Eu vou ter que unificar essa província. Eu não posso saquear mais nada. O que é isso, cara? Do nada uma invasão dos caras aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Me dá essas unidades suas aqui. Pronto. Eu vou matar a carruagem deles com isso aqui. Dá pra ganhar essa batalha, galera. Vamos salvar. Que safado, né? Seu avanço acaba aqui, trouxa. Vamos lá. O inimigo cometeu um pequeno erro aqui. Que foi de separar as tropas. Pode parecer inteligente aqui. Mas não é. Porque definitivamente aqui... Seria mais vantajoso pra ele um ataque em escala total aqui. Vamos pegar esses caras aqui. Vamos dar a volta e vamos pegar esses malucos pelas costas. Aqui tem poucas unidades com escudo, né? E as carruagens estão ali. As carruagens reais. Eu vou matar todo mundo que entrar nessa caixa aqui. A caixa da morte aqui. Não vai sobrar muito inimigo aqui... Pra gente fazer muita coisa, não. Aqui eu vou dar a volta com os espadachins Sabu Najib e os machadeiros. GG. Eles ficam atirando na gente, né? Tem nada que eu possa fazer enquanto isso, não. Eles vão continuar atirando na gente. Eu vou emeter flechada no general deles, né? Acho que eu vou usar o meu... Meu personagem pra ir pra cima aqui. As flechas estão pegando meio que na pedra, né? Não tá pegando totalmente na unidade aqui. Beleza. Olha isso aqui. Eles vão tudo morrer pras... As agaias dos inimigos aqui. Dos aliados nossos. Vai. Já morre tudo aqui. Eles vão tomar todas as lanças aqui durante o charge deles aqui. Vai ser como um porradão. Pronto. Vão vir aqui com as nossas unidades aqui. Aqui a gente já tá ganhando aqui. Aqui já era aqui pros caras. Não tem o que fazer. Aqui já era, doido. Vem pra cá, general. Vem pra cá vocês aqui pra atirar aqui. Ataca aqui. Mira na roda da carruagem. Não sei se faz diferença. Vem pra cá todo mundo aqui. As carruagens inimigas quebraram aqui a formação, mas eles estão perdendo. Pronto. Aqui a gente vai ganhar aqueles. A gente vai prender esses merdas aqui. Vem pra cá. Vem pra cá pra não dar merda aqui. Aqui eles não vão conseguir fugir da gente. As flechadas... Ih, carruagem já morreu aqui. A carruagem inimiga já era, galera. Atira aqui. Atira aqui. As carruagens dos caras já era aqui, ó. As lanças tão voando aqui, vai matar todo mundo. O meio aqui é um problema. O meio aqui pode quebrar a qualquer momento, né? A glória. Vamos mirar aqui. Vamos começar a mirar nos arqueiros inimigos aqui. Pronto. Escolha essas arqueiros. Beleza. Pegamos esse cara pelas costas aqui e já era. Escolha o seu morto. Nenhum para fazer a batalha. Não se preocupe. Fique em marcha. Esse cara aqui, tudo fodido aqui. Ataca aqui, maluco. Marcha. Ah, botão pra correr aqui. Perfeito. Ataca aqui pelo lado. Enquanto o general vai atacar ali os malucos pelas costas ali. Malditos. Estamos ganhando aqui, não sei como. Nós estamos ganhando essa palhaçada aqui. Oh, maluco. O cara voltando aqui, cara. Porque tem unidade presa aqui. Maluco doido, cara. Vamos lá, ataca a lança aqui. Ou não, né? Ou não, né? Vamos atacar o general com as nossas unidades aqui de... De arqueiros aqui. O general morrer acaba aqui, eu acho. Vamos ver. Pronto, charge o general aqui. Os arqueiros, mano. Os arqueiros tão putos daqui. Vamos lá. Vocês estão lutando. Nós não temos chance. Você vai suprir. Por que vocês estão no melee tentando os caras? Vocês são idiotas ou o quê? Não. Não faz sentido, meu amigo. Os caras foram pro melee brigar, velho. Esses Mercedes são a unidade mais forte do melee, né? Não tem como defender esses caras, não. Com mim, cara. Os caras foram pro melee. O nosso general vai morrer. O nosso general vai morrer. Os arqueiros. Todo mundo ataca aqui. O nosso general vai apanhar até morrer aqui, cara. O nosso general vai apanhar até morrer aqui, cara. Vamos tentar atirar ele aqui. Para ele não morrer aqui. Parece que a gente ganhou aqui desse lado aqui. Esse lado é nosso. Agora vamos correr aqui para ajudar aqui. Tá acabando aqui, né? Caramba, não sei se a gente vai conseguir chegar lá, né? Caramba, não sei se a gente vai conseguir chegar lá. Nossa, aqui a gente tomou uma surda, a gente perdeu aqui. Dá pra até ganhar essa merda aqui. Vamos correr pra cá. Vamos vir pra cá com o general aqui, pra ele não morrer. vamos correr aqui. Nós estamos mudando. Com-me. Aqui está tudo. Filho da puta! Pai! O cara tá parando! Nunca se desligue! Vai ser nosso! Viva aqui! Viva aqui! Viva aqui! AX-Warriors! Com mim! Viva aqui! Posições! Viva aqui! Quero fazer a batalha! Comprar de Canaan! Agora eles voem! Passa a marcha! Play na equipamento! A gente vai se manter forte! Campeão-de-canada! Vamos vir aqui. Eu acho que esses caras vão vir pra cá. Então vamos acertar aqui. Vem pra cá, pra dentro. Voltou aqui também, vem pra cá. Vamos tentar manter o que a gente segurou aqui. Vamos chargar esses malucos aqui. Esses espadachinhos não vão embora não, cara. Tá de sacanagem comigo, né? Os caras não vão embora. Tem que mandar os meus pra cima aqui. Vamos lá. Pronto, bate aqui. Voltamos pra correr aqui. Perfeito. Conseguimos voltar pra correr, não sei como. Esses caras não vão embora. Esses caras não vão embora. Machadeiro de Izuya. Machadeiro de Izuya renomado. Beleza, esses caras querem morar aqui em Kanaan. Querem morar aqui em Kanaan pra sempre. Estão indo pra onde? Pra onde que esses caras estão indo, velho? Estão dando a volta pra quê? Esses caras não vão embora não, velho. Luta até morrer. Eles têm um perk. Eles têm a habilidade azarão, né? E eles conseguem lutar melhor quando estão cercados. Mas é um perk de filha da puta, né? Vamos vir aqui. Vamos vir pra cá pro lado. Vamos pegar eles pelas costas aqui. Vão matar esses caras que estão vindo aqui. Esses Mercedes que também são lendários. Tá maluco, cara. Vem morrendo! Vem aí! Esqueci! Marcha! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Agora eles morrem. Agora já era. Agora não tem mais como eles sobreviverem aqui, né? Boa, botão pra correr aqui. Cercamos os Mercedes aqui. Cercamos os... Os caras aqui. Aqueles Mercedes ali, eu já não sei. Vão ficar aqui esperando o inimigo aqui. Marcha! Os caras estão voltando, velho. A morte vai dar a sua dor. Ai! Olha aqui. Nós vamos lutar por eles. Aqui, irmãos! Pronto, rechaçamos uma investida aqui. Beleza. Rechaçamos uma investida aqui. Rechaçamos uma investida aqui. Esqueci no tribo! Moloch, pegue você! Moloch, irmãs! Pernas! Com mim, eu não tenho mais para ganhar. Vem com eles! Esses caras vão vir pra cima ou não? Eles vieram e eu não botei pra brigar. Eu sou burro. Agora briga. Pronto, agora eles vão recuar. Não vou morrer aqui! Tem uns caras tentando tomar a nossa capital ali, né? Esqueci! Ataca pelas costas aqui e vai acabar. Acho que nunca esses caras correrem. Aqueles lá já eram. Correram também. Ganhamos aqui e eles correram lá. Cara, que batalha ferrada. Foi uma ótima batalha, hein? Nunca subestime um cachorro ferido. O cananitas lutam como cães. Aê! Me dá tudo o que você tem, doido. Pronto. Agora ele vai ficar de babaquice, né? Saqueando aqui. Ah, os caras querem paz comigo, ó. Ah, estão com medo de morrer, galera. Os caras estão com medo de morrer. Eu vou fazer paz com eles depois. Exigência deles, dinheiro. E eles vão me dar 20 mil de comida? Caramba! Eu aceito. Eu aceito. Ok. Será que dá pra tomar a região de Haran agora? Vamos ver. Vitória incontestável, meus amigos. Toma. Ocupa. Não vou espoliar meu território. Aê! Produção de comida. Cadê o rapaz da shibata? Pronto. Tem que ter um rapaz da shibata em todas as províncias. Agora é o seguinte, Haran. Ah, vamos ver aqui. Esse tem o deus errado, né? Eu vou desfazer o forte aqui. Pronto. Haran é nossa. Será que eu consigo conquistar essa região aqui? Ou tem inimigo aqui ainda? Eu acho que não tem mais inimigo aqui. O inimigo que tava aqui eu derrotei. O cara que tava aqui eu derrotei, né? Pois é. É o cara que veio pra cá pra cima. Eu acho que eu pego ele na porrada agora. Eu espanco ele na porrada. Vamos vir aqui. Faz um rapaz da shibata aqui. Trabalho forçado. Deixa eu ver. Tarso. Não tenho o que fazer aqui. Eu pego! Deixa eu ver. Esse cara aqui é maluco, né? Eu vou defender esse território aqui. Eu não vou lá pra cima por enquanto. Porque eu não quero me arriscar. Sibistra. Essas regiões mais pra cima de Canaã. Sibistra. Não é da minha intenção. Eu não quero atacar essa região aqui. Eu não tenho interesse lá naquela parte ali. Pronto. Acabou. Vitória incontestável. Toma. Tomou uma porrada de clava na fuça. Como os inimigos tem muita armadura, o general ter clava ajuda muito a quem está no Império Itita, né? Olha. Eu luto pela minha família. Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio, a gente continua nosso avanço pelo Império Itita. Ou talvez faça paz com eles, né? Karkemi vai ser nossa em quatro turnos. Eu não posso me arriscar muito. Eu vou unificar essa região aqui. Vou tomar Cantap. E aí vai acabar essa facção nojenta aqui que declarou guerra contra a gente. Vai sumir do mapa. Eu estou forte. Obrigado por terem assistido. Fui.